Gabriel também vai dar Feliz Dia das Crianças para todas as crianças Ele não é mais criança, agora ele já é um ador aborrecente E olha a reação do Nunu Olha o seu presente Olha o tamanho Não rasga esse saco não, por favor, eu vou querer usar ele Olha o seu presente Rápido, rapido, rapido, rapido Rápido, rapido, rapido Pera aí, que papatinho dá Pera aí Tomara que não rasga Olha, Nunu, olha o fundão Nossa Oi, Nunu Sobe no seu cavalo Sobe, Nunu Sobe no seu cavalo Sobe nele Sobe, Nunu Olha o seu cavalo Ali Ele vem aqui Pegando meu cavalo Ih, agora você e a prima também tem